Eu tenho medo de escuridão, sou fogueira de São João Vamo lá Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Mas agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole, não Na estrada a gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada não, porque foi tudo de coração Na vida a gente colhe o que planta Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão O coco é seco demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Eu trago no peito, trago no peito a oração de manhã Quem perguntar por mim, quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Eu gosto da cor Eu gosto da cor De ver o sorriso pertinho de ser E a força dos teus pensamentos Criando os momentos, criando os momentos pra vida valer Sei que essa vida sofrida Põe o peso do mundo no teu coração Mas se tu canta e festeja Onde quer que esteja, essa dor vai findar Eu vim pra brindar e amar até Salve a vida, eu vim pra brindar e amar até Raiar o dia, faço um carnaval armado em flor Salve a vida